O nascimento está próximo, o nosso rei vai nascer em breve e outro em um mar distante. As baleias estão encantadas em antecipação com o dia em que os dois soberanos se reunirão novamente. Nós estivemos esperando por muito tempo a volta dos reis. Um deles é Poseidon e outro muito possivelmente é Joy Boy. A figura central que liga toda a trama da série The One Piece, o homem que teve seu nome citado pouquíssimas vezes, mas que se conecta a tudo, o século perdido, a vontade dos dele e o tesouro The One Piece. Sua história é sobre liberdade, isso podemos ter certeza, possivelmente o primeiro pirata da história da série. Seu nome data de mais de 800 anos atrás, mas sua verdade é eterna. Quem é Joy Boy? Como ele e Luffy estão conectados? O que exatamente nós estamos esperando? Quer saber mais sobre o Joy Boy? Então se ligou e vou falar nisso. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre Joy Boy. Um dos grandes mistérios da série The One Piece. Pouquíssimas informações, mas podemos desvendar as entrelinhas de pequenos trechos que o Oda colocou desde o início da série até os momentos atuais. É um vídeo muitíssimo interessante, eu espero que você se divirta acima de tudo, mas se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que já é Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de Joy Boy. One Piece é notório por seu grande conjunto de personagens e sem dúvidas, os que mais despertam a curiosidade dos fãs são aqueles que sabemos muito pouco ou quase nada. Isto ocorre muito por conta de todo o charme misterioso que Ichiroda consegue inserir na aura deles. Shanks, Dragon, Kong e Samar são apenas alguns bons exemplos, mas nenhum deles supera em expectativa por mais informações do que o infame Joy Boy. Não se sabe muito ou quase nada sobre essa pessoa. Aliás, nem sabemos se ele foi um pirata ou mesmo um rei, mas se querem minha opinião, ele foi os dois. Joy Boy foi o primeiro rei dos piratas do mundo The One Piece e sua existência só é reconhecida por alguns personagens dentro da série. No entanto, ele está começando a se tornar uma figura chave e central à medida que Luffy e os seus companheiros avançam para cada vez mais perto de descobrir o que é o tesouro One Piece. Já que a sua origem pode conter muitos segredos do que realmente veio a acontecer no mundo da série The One Piece. Naturalmente, existem mais teorias sobre Joy Boy do que fatos. Algumas dos quais parecem plausíveis e as mais interessantes são aquelas em que parece haver uma profunda conexão entre o personagem mítico de Joy Boy e o nosso protagonista Monkey D. Luffy. Em como os dois têm o poder de mudar e podem continuar a influenciar o mundo The One Piece. Mas, afinal, quem é Joy Boy? Joy Boy é inspirado em Joy Boy ou Jayabaya, que era um rei javanês mítico que é dito por ser responsável pela unificação do seu reino após uma divisão que o fragmentou. E Joy Boy era famoso por conta dos seus oráculos e profecias muito atribuídos a ele. É legal que se você pesquisar sobre esse rei agora, você vai achar a seguinte frase. Abre aspas, o tempo da chegada de um novo salvador, como dizem as profecias, será quando os vagões de ferro puderem por fim dirigir sem cavalos e os navios puderem navegar pelos céus. É aí que ele virá para resgatar e reunir o mundo após uma crise aguda. Inaugurando, então, o amanhecer de uma nova era de ouro. Sim, exatamente isso está escrito na biografia de Joyoboyo. Então, o nosso Joy Boy, The One Piece, provavelmente fez profecias lá no século perdido. Inclusive, Lady Tok pode saber sobre tudo isso, ou pequenos fragmentos. Esse é o grande motivo para ela ter vindo ao futuro. E mais ainda, Joy Boy e Joyoboyo estão fortemente conectados a reencarnações. No mundo The One Piece, isto se traduz basicamente em vontade herdada. A falta de informações sobre Joyboy se correlaciona com o desaparecimento de informações sobre o próprio mundo no vácuo dos 100 anos que foi apagado. E como todas as informações históricas após determinado século perdido simplesmente começam com o estabelecimento do governo mundial e dos 20 dragões celestiais, a verdade sobre como esses dois poderes surgiram e foram estabelecidos e quem foi Joyboy foi simplesmente apagado do mundo. A primeira menção de Joyboy é quando Nico Robin lê a sua carta, um pedido de desculpas deixado em um poneglife que está localizado na floresta do mar, na Ilha dos Tritões. E os chapéus de palha, depois de derrotarem toda aquela força opressora que tinha na Ilha dos Homens Peixes, no meio da comemoração, Nico Robin se dirige ao Ney Retuno e pergunta sobre quem era Joyboy e ele imediatamente fica chocado, mas conta a ela um pouco da história da promessa que foi feita por Joyboy cerca de 900 anos atrás. E também como a futura princesa seria, iria cumprir essa lenda real. Não está claro qual é a tarefa que deve ser cumprida, mas o uso do poder da arma antiga. Poseidon, que atualmente é a princesa Xirahoshi e a arca Noa são necessários para tal feito. Ele deixa claro que no futuro alguém aparecerá para cumprir a sua promessa quebrada. Como uma profecia, notem que não é dito que Joyboy do passado que vai voltar ou aparecer e sim que alguém cumprirá esta promessa. A outra menção bem notável sobre Joyboy se encontra um pouco mais no passado, quando Gold Roger chega então à Ilha final de sua exploração para descobrir o que era o vasto tesouro que Joyboy deixou o One Piece. Após a descoberta do tesouro One Piece, os piratas Roger voltaram os seus olhos para toda aquela recompensa e imediatamente fizeram o inesperado. Começaram a rir, o que se tornou uma cena icônica com Roger dizendo Oh Joyboy, como eu gostaria de ter nascido no seu tempo. Esse encontro leva Roger a nomear esta ilha como Left Tail ou o Conto do Riso. As características do tesouro não são esclarecidas e só descobriremos no fim da jornada de Luffy, mas foi dito por Silvers Reilly, o Rei das Trevas, que a descoberta desse tesouro não era apropriada para a época em que eles chegaram. Isto significa que deveria haver outros eventos que precisavam ocorrer para que a descoberta do tesouro tivesse um impacto real em todo o mundo. Isto possivelmente está relacionado às armas ancestrais e a Wano. Gold Roger sabia que eles descobriram o tesouro cedo demais, mas eles também descobriram que outros iriam superá-los e cumprir a tarefa. E estas pessoas nasceriam muito em breve. Chegamos então na questão de como o Joyboy está relacionado a Monkey de Luffy. Se voltarmos no capítulo 968 do mangá, temos Gold Roger e Kozuki Oden escutando a voz de todas as coisas, os Reis dos Mares. E eles escutam uma coisa muito interessante, uma profecia que é dita pelos monstros marinhos que diz o seguinte, O nascimento está muito próximo, o nosso rei vai nascer em breve e outro rei nascerá em um mar distante. As baleias estão encantadas em antecipação com o dia em que os dois soberanos se reunirão novamente. Nós estivemos esperando por um longo tempo e estamos quase chegando lá. Com certeza, tudo vai correr bem desta vez. Faltam 10 anos para o nascimento e outros 15 para crescer. Claramente uma referência a Joyboy e a Poseidon do passado. Logo na sequência desse quadro, temos Roger perguntando a Shiarly sobre quanto tempo faltava para Shira Roche ou Poseidon nascer, ao qual ela fala que em 10 anos. E então, Roger solta a frase de que alguém também nasceria e com certeza iria superá-los. Após isso, temos Kouzuki Oden tentando voltar para o ano para abrir suas fronteiras especificamente dizendo que precisa fazer isso para a chegada de Joyboy. Essa parte do ano ser alguma coisa essencial ligada ao amanhecer e a Joyboy é fortemente ligada e sugerida como conexões para a grande guerra final. O ano tem segredos que vão auxiliar Joyboy em completar o que quer que falte para finalizar a sua jornada. Eu sempre tive minhas dúvidas e ainda as tenho sobre Luffy e Joyboy serem a mesma pessoa ou uma forma de reencarnação. Luffy erdoa a vontade de Roger, como todos sabemos. Então, qual seria a conexão com Joyboy? Existe outra vontade? Bem, na verdade sim, a vontade dos D. Sabe o que reforça muito de Luffy e Joyboy talvez serem a mesma concepção de pessoa, uma reencarnação à vontade herdada? Tudo, toda a jornada de Luffy. A profecia dos Reis dos Mares diziam que outro soberano nasceria em um mar distante e Joyboy é aquele carregando 800 anos de história nas costas. Como isto se liga a Monkey de Luffy? Pelo sobrenome D. Não só isso, Luffy repete algo que Joyboy já fez no passado. Uma promessa direta com a arma ancestral Poseidon. Os Reis dos Mares também disseram que as baleias ficariam felizes depois que os dois reis se encontrassem. E após a promessa de Luffy e Poseidon de um dia eles navegarem juntos, Esta é a cena que temos logo na sequência. As baleias ficando felizes quando Luffy está entrando no novo mundo. Roger diz que algum dia alguém vai surgir e vai superá-lo. E sabe o que é incrível disso tudo? Notar as interações dos piratas Roger com Luffy. Shanks diz ao Rey que conheceu um garoto incrível no East Blue que dizia as mesmas coisas que o seu capitão. Rey até mesmo enxerga Roger em Luffy. Notem que Roger poderia ter cumprido o destino deixado por Joyboy em Laugh Tale. Mas ele estava morrendo. E a mais certeira prova sobre vontade herdada pra mim é esta cena que aparece logo no início do mangá. E muitas pessoas se esquecem. Com o médico Crocus se questionando se esse era o pirata que eles esperavam. Dando bastante ênfase em como Luffy tem um ar estranho. Não só isso. Oda em uma mensagem na Jump Fast de 2020 deixou escrito uma prévia do que veríamos acontecendo na série de One Piece para o próximo ano. E ele escreveu que descobriríamos a importância da jornada de Luffy e o significado pelo qual eles lutam. Era algo grandioso apesar que Monk de Luffy não se importa muito com estas coisas. Oda que praticamente esfrega na nossa cara que se Luffy tiver algo grandioso por trás dele, quem sabe um destino. O chapéu de palha não vai se importar. Isso bate muito na questão de que se Luffy é Joyboy ele tem um destino. E ele nunca seria livre porque um destino é uma marra. Só que Luffy funciona completamente diferente, pois imagine que o destino ou uma profecia é uma linha reta. Luffy traça sua jornada em zigue-zague. Apesar dos caminhos traçados do jeito que ele quiser, ela inicia e termina no mesmo lugar que o destino prévio. A conexão física com Joyboy e Luffy é o seu chapéu de palha. Se olharmos o tesouro sagrado guardado lá em Marijoa, temos um chapéu de palha gigante. Que pode ter sido do próprio Joyboy, quem sabe ele era na verdade um gigante. Ou quem sabe esse chapéu de palha gigante seja na verdade um túmulo, o local de descanso do corpo de Joyboy. E já que a localização do cofre é uma área congelada e isolada, os dragões celestiais podem estar preservando este corpo para conseguir desvendar alguns segredos ocultos. Os mesmos segredos que Doflamingo queria pôr as mãos com a Opi Opi no Mi. Duffy nos diz que o tesouro de Marijoa era poderoso, mas apodrecia muito rápido. E se apodrece muito rápido, pode ser um corpo. Por isso essa câmara gelada, para manter o corpo em perfeito estado. Vale notar que Doflamingo destaca muito mais um poder específico da Opi Opi no Mi. Ele queria sim a cirurgia perene, óbvio, mas Doflamingo demonstra um interesse superior na cirurgia de transplante de personalidade. Era especificamente por esse poder que Doflamingo queria tanto o fruto de Lau. para controlar o mundo, colocando sua personalidade no corpo que pode estar debaixo do chapéu de palha gigante. Mas voltando a Joy Boy, ele está diretamente ligado ao século perdido e portanto à vontade do mundo. Assim como o clã D e as armas ancestrais. Estas são as verdades que os piratas descobrem depois de encontrar o verdadeiro tesouro One Piece. Joy Boy pode ser a pessoa original que possuía o nome D e os outros são descendentes da sua linhagem. Também podem ser o povo do D que eram habitantes originais do reino antigo que não existia mais e foi apagado da história. Com Joy Boy, quem sabe, sendo o seu líder na época. Quem sabe, cada uma das famílias atuais eram os tripulantes no navio do primeiro reino dos piratas. Vale destacar que, no fim, Joy Boy também pode ser um viajante destinado a se juntar às outras raças do mundo e torná-las aliadas, todos unidos, o verdadeiro Pangea. Como Luffy fez em suas viagens, passando por cidades e reunindo pessoas. Se olharmos o encontro da Reverie em Marijoa, temos um grande exemplo do impacto que Luffy veio causando no mundo. Joy Boy poderia ter sido, originalmente, um grande viajante que começou a unir diferentes raças e reinos e que alguns acabaram vendo isso como uma grande ameaça e decidiram eliminá-lo, rotulando ele e os seus seguidores como os primeiros piratas. Pode ter sido que Joy Boy foi o buscador original da verdadeira liberdade, levando assim a como ele poderia ter obtido o seu nome, o garoto divertido. Luffy também é um forte seguidor de fazer o que faz, a pessoa se sentir livre e de viver grandes aventuras. O objetivo de Luffy nunca foi conquistar ou mesmo governar. Talvez Joy Boy tenha começado como um governante, mas decidiu que a exploração era a saída para viver uma vida verdadeiramente livre. Uma das teorias mais comuns é que Joy Boy era o governante do reino antigo e estava reunindo as armas ancestrais, mas acabou sendo traído por aqueles que queriam as armas para conquistar o mundo. Se lembre que as armas ancestrais só se tornam armas dependendo de quem as utilizar. E esta traição a Joy Boy pode ser o que levou ao surgimento dos 20 dragões celestiais e também do governo mundial que escondia seus segredos apagando toda a história. Esta teoria é bastante válida quando voltamos para ver a cena do professor Clover de Ohara que chamou o governo mundial mencionando que a arma ancestral é certamente uma ameaça para todo mundo. Mas o mais importante é a história que certamente revelará a existência e a ideia do reino antigo. Isto sim representa uma ameaça maior ao governo mundial. Infelizmente o professor Clover acabou morto antes de poder revelar o nome do reino antigo o que por si só já seria uma grande pista para os fãs. O governo mundial está sempre mantendo sua própria origem e história em segredo. Outra grande teoria é que o corpo de Joy Boy pode conter a chave para encontrar ou mesmo utilizar a arma antiga Uranus. Assim como o Xirahoshi a próxima arma ancestral pode ser uma pessoa. E o corpo de Joy Boy pode ter uma ligação direta com eles. Quer seja de sangue, quer o Joy Boy possua um objeto que pode revelar os poderes latentes de um indivíduo. O seu memorial que pode existir lá em Marijô vai contribuir para a descoberta da verdade. E o momento me parece mais que apropriado agora. Dado que Poseidon já despertou os seus poderes e as outras armas podem estar logo debaixo do nariz dos chapéus de palha. Quem sabe em Wano ou Monosuke. Quem sabe o próprio Luffy pode ser uma arma ancestral. Mas só o tempo dirá, existem três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. E é muito seguro presumir que os segredos de Joy Boy em breve serão expostos quando chegarmos ao final da série The One Piece. E seja qual for a verdade que encontrarmos nesta ilha, esperançosamente quando finalmente conseguirmos descobrir o que espera o chapéu de palha. E nós em Love Tale, talvez nós mesmos também possamos rir assim como Goldie Roger o fez ou quem sabe se emocionar ao notar que a resposta que sempre buscamos sempre esteve bem debaixo do nosso nariz. Era ele que sempre estivemos esperando. E é isso, será que Luffy é realmente o Joy Boy? Eu acho que são as maiores apostas do que pode acontecer. São muitas conexões diretas com fragmentos já deixados, baleias, crocos, o nascimento do Luffy, a vontade herdada, toda a sua jornada. E o Luffy pode simplesmente ignorar o destino, mas cumprir o seu papel a sua maneira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que surja novas teorias aí na sua mente. Manda pra mim se surgiram coisas legais. É isso, até os próximos vídeos. Valeu por assistir, fui!